Vamos lá, Claudão. Primeiro falando do cérebro. Então, o cérebro normal, cada partezinha dele tem uma função. Então, a região frontal, que é responsável pelo comportamento, e o mais importante é a região temporal. Na região temporal, o mais importante dela é a memória. Só vou pedir para o doutor ficar um pouco mais para frente, doutor. Perfeito. Isso, aí está perfeito. Então, geralmente, no quadro da doença de Alzheimer, que acomete é justamente a memória, porque o hipocampo começa a atrofiar e tem dificuldade de comunicação. No próximo, a gente vai ver como essa doença acontece, né? Principalmente causando as mortes dos neurônios. É como se os neurônios começassem a não se comunicar tão bem. Então, alguns depósitos de algumas substâncias, substância amilóide, beta, ou alguns nomes difíceis de você entender, mas só para você entender... Mas de onde vem isso? Do nosso próprio corpo, com o envelhecimento das proteínas. Isso. É como se nosso corpo começasse a produzir e dificultasse a comunicação. Eu costumo dizer que, assim, normalmente as pessoas vão ter essas substâncias sendo produzidas, mas algumas pessoas isso é mais intenso. Então, a gente não sabe explicar por quê, porque algumas pessoas têm isso de forma mais intensa e outras não. E tem uma última ilustração... E isso atrapalha os neurônios que morrem? Eles não se comunicam. Como não comunicam com o outro, isso. Aí a função fica prejudicada. Se a função não está boa, é como se morresse, né? Nada... é verdade. Então, justamente, esse emaranhado de neurônios que faz com que a gente funcione também. Por isso que o quadro demencial, a gente fala que várias funções são alteradas. Inicialmente, na fase pré-clínica, a memória. Então, confunde um pouco com o envelhecimento normal, que a gente fala a memória com o tempo, que nem músculo. A gente não fica tão bem, né? A partir dos 60, 70 anos de idade, a gente piora algumas capacidades da gente. Uma delas é a memória. Mas, normalmente, a pessoa até vai bem. E até em fases mais avançadas, né? Depois, um pouquinho, começa a ter desorientação espacial, dificuldade de linguagem. O que é uma desorientação espacial? A pessoa fica perdida. Ela vai para um local. Todo mundo já aconteceu. Todo mundo já aconteceu um pouco isso, né? Você vai no lugar e fala, o que eu vim fazer aqui, né? No caso da fase da doença de Alzheimer, isso acontece com frequência e a pessoa não sabe. Pode vir, doutor. Trava essa imagem aí, que tá linda.